Com o resultado negativo no primeiro jogo da final e essa tragédia que envolveu a Chapecoense, como motivar os jogadores para esse segundo jogo? É inevitável que o grupo de jogadores se abale, são companheiros de profissão, é a nossa vida, todo dia dentro de um avião, em viagens como nós mesmos faríamos um voo naquele dia para Porto Alegre também para jogar uma final na mesma situação da Chapecoense, os jogadores sentiram muito, pediram para não treinar no dia, nós entendemos que teríamos que ter mais um dia ainda de folga para os jogadores para realmente nos reapresentarmos aqui com força para retomar os treinamentos, desde quinta-feira vamos com uma programação direta até o jogo de Porto Alegre e estamos todos os dias conversando com os jogadores no sentido de que o ano não acabou, temos uma final ainda para jogar, uma final que está em aberto, o título ainda não é do Grêmio e o Atlético vai para o jogo de quarta-feira para fazer o seu papel e aí sim terminar a temporada. Diogo, o Atlético anunciou o Roger Machado para a próxima temporada, Roger Machado ex-Grêmio, você chegou a conversar com o Roger Machado sobre alguma situação de jogo contra o Grêmio quarta-feira? Eu já conversei duas vezes com o Roger ao telefone, a primeira foi ontem à tarde, uma conversa bem rápida, foi no sentido, ele me ligou no sentido de falar que conta comigo no trabalho e me falar muito sobre algumas ideias que ele tem para o trabalho do ano que vem, ele estava numa comemoração em família por ter assinado, estava muito feliz por ter assinado um contrato de dois anos com o Atlético, um grande clube, é importante para ele esse próximo passo na carreira, porque ele é um treinador emergente, fez um primeiro bom trabalho no Grêmio, mas que não foi coroado com títulos e ele quer coroar esse bom trabalho com títulos no Atlético, então estava muito feliz, me pediu para conversarmos hoje com mais calma e foi comemorar com a família. Hoje de manhã, sim, eu tive uma conversa mais longa com ele, a gente conversou sobre muitas coisas, sobre a cidade de Belo Horizonte, ele pediu alguma ajuda em relação a bairros e lugares para morar, enfim, conversamos sobre futebol em geral, sobre o Atlético, estrutura do Atlético, sobre o elenco de jogadores, formatação do elenco para o ano que vem, de novo, sobre a minha função específica na comissão técnica dele, e logicamente também, entre os assuntos, comentamos sobre o jogo da final, que é um jogo também que, por mais que ele ainda não tenha iniciado o trabalho, mas reflete no trabalho para o ano que vem, porque nós ainda podemos conseguir uma vaga direta. Diogo, numa análise fria, essa paralisação, esse adiamento da decisão da Copa do Brasil, você entende que ela foi positiva ou negativa para o Atlético? Sinceramente, o meu sentimento é que eu preferia ter jogado a final já, e eu vou te responder por quê. Nós ganhamos uma semana de treinamento, porém, a tragédia e o abalo psicológico, e isso não é só com o Atlético, isso é com os elencos de futebol em geral, vocês estão vendo manifestações aí de muitos clubes nem querendo jogar, sem ânimo para jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Grêmio também se abalou, e eu acho que se fosse ali, se não tivesse acontecido nada, e fosse no embalo ali da quarta-feira, a energia estava melhor. Nós esperamos até quarta-feira retomar essa energia. Hoje já foi um treinamento melhor, melhor que o de ontem, espero que o de amanhã seja melhor ainda, e que degrau a degrau a vida continue, e até quarta-feira a gente consiga estar forte e encarando como decisão. Diogo, você falou aí que teve essas conversas com o Roger. Me parece que o treinador, que ele vai se apresentar no que vem, ele não está querendo muito ter influência nesse jogo. Ele quer deixar mesmo você, que é o treinador escolhido aí, para ser o comandante nesse jogo. Ele conhece muito do Grêmio, ele montou esse time do Grêmio. Mesmo assim, ele deixa à vontade você para esse jogo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. A responsabilidade de dirigir a equipe na quarta-feira, da escolha dos jogadores, da escolha da formatação da equipe, do sistema de jogo, é totalmente minha. É lógico que o Roger, ele já é um funcionário do Atlético, e a gente conversou sobre o jogo. Eu, com muito mais conhecimento que ele em relação às características do nosso time e dos nossos jogadores, e ele com mais conhecimento em relação às características dos jogadores do Grêmio. Então, é lógico que a gente conversou, seria até falta de inteligência da nossa parte, dizer que o Roger, a gente não tocou nesse assunto. Mas ele, na verdade, corroborou as coisas que eu estou pensando para o jogo, ele acha que é uma estratégia muito boa, e as decisões, o treinamento, a equipe que vai começar o jogo, as substituições, todo o trabalho do técnico para o jogo vai ser responsabilidade do Diogo Giacomini. Ô Diogo, eu queria que você falasse a respeito de um jogador específico, que é o Rafael Carioca. Parece que ele vai retornar à titularidade, pelos trabalhos que a gente viu você fazendo, ele ali fazendo aquele pilar ali à frente dos zagueiros. E eu vejo muito torcedor e comentaristas também comentando que o Rafael Carioca, ele deve jogar, não como primeiro volante, mas como segundo, tem aquela ideia de que o primeiro volante é aquele jogador que bate um pouco mais, e o segundo volante tem um pouco mais de qualidade. Queria entender, se você pudesse explicar para a gente, por que o Rafael Carioca faz essa função do primeiro volante e deixa o segundo volante com o Donizete, o Junior Russo, o Lucas Cândido, enfim. Vocês estão assistindo os treinamentos, e como todos os treinamentos estão dentro do modelo de jogo, vocês podem ter uma ideia muito boa da formatação da equipe. Porém, não é certo ainda que eu inicie o jogo dessa forma. Na verdade, o que eu estou fazendo? O Atlético já joga a temporada inteira no 4-2-3-1, com dois volantes, com uma linha de 13 e com um atacante de referência. O Luan vinha fora e agora voltou a treinar e é uma grande opção. Temos o Maikosuel também para fazer um outro jogador de beirada. Então, a ideia dos treinamentos é que eu não gosto de ir para uma partida, ainda mais uma partida com caráter de final e decisiva, com um sistema só. Eu preciso ter um sistema de jogo, e se esse sistema não der certo, eu preciso ter um alternativo. Então, eu estou treinando esse sistema de forma alternativa, mas ainda não é certo que nós vamos começar com três volantes. Se começarmos, a ideia do Rafael Carioca é porque eu acredito que ele dá muita qualidade na saída de bola. Eu vejo muita gente analisando o jogador por um prisma, por esse prisma da pegada, ou que o Rafael Carioca, no scout dele, não desarma, mas ele não desarma porque ele não perde a bola. A bola no pé dele fica com a equipe. Então, ele não precisa desarmar. Se ele dá sequência no jogo e se a bola continua com o time, ele vai desarmar quem? Então, ele é um jogador que joga por trás, é um organizador, e para um time que pressiona bem a saída de bola, pode ser uma ótima opção, se nós optarmos por essa formação inicial, com uma trinca no meio campo. Você tem o Luan com mais dias de treinamento, naquilo que você disse, que você ganhou um pouco, e para ele, para o Rocha também, o Michael Suell é um tempo interessante. Você ainda espera pelo Otero, ou é uma situação complicada para ele ficar disponível para esse jogo? O Otero está com o departamento médico, está com o setor de transição, mas o Otero realmente é dúvida. O Luan e o Carlos estão totalmente liberados, e são opções, ótimas opções para o jogo, mas o Otero é uma situação que nós vamos, até a viagem de terça-feira, aguardar o último ajuste do departamento médico em relação à lesão dele, e ver se pelo menos ele pode ir como opção. Não é uma lesão fácil, ele está ainda em situação de transição, e é um jogador que é dúvida, é dúvida, a gente não sabe ainda se vai poder contar com o Otero. Diogo, você disse sobre a sua conversa com o Roger Machado pelo telefone, e o que foi conversado sobre esse próximo passo da sua carreira, você vai ser auxiliar dele ano que vem, auxiliar fixo aqui do Atlético, como é que você está analisando esse próximo passo da sua carreira? Sim, eu recebi hoje, oficialmente, do presidente Daniel Nepomuceno, a confirmação de que a partir de 6 de janeiro de 2017, eu integro a Comissão Técnica do Profissional como auxiliar técnico permanente do clube, juntamente com o Carlinhos Neves, que é outro nome que ele confirma como preparador físico permanente do clube, independentemente da Comissão Técnica que venha trabalhar. Eu vou ter um papel nisso aí muito importante, é uma função que me motiva muito, um passo importante na carreira, estou muito feliz com a promoção dentro do clube, mostra um reconhecimento pelo meu trabalho na categoria de base, e o Roger me posicionou de uma forma que eu vou auxiliá-lo diretamente no treinamento do campo, vou participar com ele, ele é um treinador que gosta de dividir muito treinamento por setores, e eu vou ficar responsável por auxiliá-lo nesses treinamentos de campo, e vou fazer uma interface com a categoria de base, mas de forma mais efetiva. Eu vou acompanhar todos os jogos da categoria juvenil e júnior possíveis, e vou acompanhar inclusive treinamentos, no contraturno, enquanto a equipe profissional for treinar, por exemplo, só à tarde, de manhã eu vou vir para a Cidade do Galo, vou assistir em loco os treinamentos do juvenil e do júnior, trocar informações com os treinadores da base, que eu conheço todos, são meus amigos, eu conheço 150 jogadores que fazem parte da categoria de base do Atlético, desde o sub-13 ao sub-20, eu vou acompanhá-los para a transição, e quando fizerem a transição para o profissional, vou continuar com eles, um processo de treinamento ainda, talvez pegar um jogador depois de um treino, que ainda não esteja lapidado totalmente, continuar o trabalho com ele de lapidação, porque a gente sabe que é com 23, 24 anos, que esses jogadores realmente vão estar prontos. O Diogo, você respondeu há pouco que, por você, até seria melhor ter jogado na última quarta-feira, mas no primeiro jogo o Atlético cometeu muitos erros, e talvez isso tenha culminado na derrota por 3x1. Ter esse tempo a mais, você não considera benéfico para tentar corrigir ou minimizar o que o Atlético errou e, em contrapartida, na última quarta-feira, você não teria muito tempo hábil para isso? Sem dúvida que sim. Se é que existe alguma coisa boa nessa tragédia que aconteceu, é um pouquinho de tempo que a gente ganhou para trabalhar. Mas, na balança entre o tempo para treinamento, e os ajustes técnico-táticos e o psicológico do abalo pela situação, por isso que eu respondi que preferia que o jogo tivesse sido realmente na quarta-feira que vem. Mas a realidade é essa, nós temos o jogo da final, nós ganhamos tempo, estamos trabalhando, agora vamos direto até o dia do jogo, estou aproveitando para treinar ao máximo as questões táticas da equipe, vocês não estão vendo treinamento técnico de finalização, de passe, nada, estou entrando direto com a parte tática de organização ofensiva, organização defensiva, transição, defesa e ataque, transição, ataque e defesa, para a gente ajustar ao máximo aquilo que nós pudermos ajustar para fazer um jogo forte lá contra o Grêmio. Diogo, na última segunda-feira, antes de ter acontecido o acidente, a gente veio para as entrevistas e depois os jogadores subiram para assistir um vídeo que você passou do time do Grêmio e parece especialmente do jogo do Atlético contra o Grêmio também, onde que foi que o Grêmio ganhou aquela partida. Você acha que tem como refrescar a memória do jogador, precisa refrescar a memória do jogador um pouco em relação àquela instrução, ou aqui no campo já está dando para mostrar para ele, foi aqui, é nesse lugar aqui que a gente perdeu o jogo? Sem dúvida, nós estamos utilizando os treinamentos para isso, utilizando todas as ferramentas, o Atlético tem um profissional aqui de primeira linha, que é o Lucas Gonçalves, analista de desempenho, ele todos os dias me traz dados sobre a equipe do Grêmio, tanto dados quantitativos, estatísticos, quanto dados qualitativos, sobre a forma de jogar, eu estou utilizando todo esse material para mim, para tirar as minhas conclusões, e também, resumidamente, editando esses materiais e passando para os jogadores. Nós vamos ter, na terça-feira, lá, já no hotel em Porto Alegre, uma nova reunião para mostrar mais aspectos importantes para a partida, e ainda a preeleção final da quarta-feira. Eu acho que os atletas, nesse sentido, vão estar bem preparados para esse jogo, e para que a gente faça um jogo forte lá, que a gente esteja melhor posicionados e conhecendo bem o adversário para não ser surpreendido.